Nerds de tudo, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports e hoje eu vou trazer pra vocês o que aconteceria com o Warzone se o Ogro fosse desenvolvedor por uma semana, se a Activision levasse a opinião do Ogro em consideração durante um tempinho aí, o que ia rolar com esse jogo, né? A gente ia ver muito mais gente se divertindo, praticando, melhorando suas habilidades assim como se estivesse seguindo o manual do Warzone, eu tenho toda a certeza do mundo Primeira modificação, eu criaria um modo competitivo no jogo mas não é nada disso que vocês estão pensando a gente tem aqui o leaderboard, por exemplo, de pontos o que a gente vê no leaderboard são uns cheaters aqui em cima, pra variar e isso aqui não significa nada, né? Isso aqui, ok, as pessoas ostentam um pouco o status que elas conseguem no jogo o que eu faria seria um snapshot, seria uma foto desse leaderboard mensalmente a cada mês a gente teria uma fatia, né? A gente teria um histórico desse leaderboard e quem tivesse ali em top X, top 10, top 100 ganharia um título único e uma recompensa única uma skin, alguma coisa assim Isso já seria suficiente pra fazer a galera se matar de competir por kills, por vitórias, por todo tipo de modo que a gente tem no jogo querendo demonstrar quem é o melhor, a gente sabe do aspecto competitivo do próprio ser humano, o que dirá dos gamers, não é mesmo? Skin da Rose Aquela skin da Rose que domina 80% dos lobbies aí Tem gente que argumenta que é quebrado, tem gente que argumenta que não é quebrado Não importa, quando uma coisa domina 80% do jogo ela deve ser mudada Eu colocaria um colete de guarda de trânsito na Rose Aquele laranjão assim que brilha a distância pra essa skin nunca mais ser vista nesse jogo e a galera usar outras opções Independente de qualquer coisa Tiraria do jogo, seria o ogro desenvolvedor Muito mais do que colocar um navio cheio de zumbis no mapa Eu faria com que o jogo atual funcionasse de verdade Ele funcionasse como deve ser Então, aquele bug da sacola de coletes ficar agarrada junto com a munição de submetralhadora ficar agarrada junto com a caixa de blindagem junto com a caixa de munição Isso é um saco! E tá aí desde a Season 1 Arrumado essa parada aí Bug de você ficar preso na loja e não conseguir se mexer Arrumaria isso aí também Questão de você não poder manipular a loja nas setinhas no teclado, apertar duas vezes Enter pra confirmar uma compra rápido Isso é básico, pelo amor de Deus A animação da máscara que tá desde a Season 1 que enxateia todo mundo A animação da máscara poderia até continuar sendo automática mas seria muito mais rápida, muito mais ágil Aquele bug da máscara quebrar na sua cara e ficar agarrada não pode existir Então o jogo precisa funcionar direito O armeiro do Cold War que não funciona até hoje pra você salvar os seus projetos assim como tem no Modern Offer Pelo amor de Deus, né? Isso aí tem que acabar, isso aí tem que ser mudado Uma coisa que eu não faria seria mexer no sistema anti-cheat É complicada essa discussão Mas é um sistema que é caro É um sistema que é complicado de fazer Não dá pra fazer tão rápido Ele é primordial pra você ter um jogo competitivo saudável Mas infelizmente é como se fosse uma guerra Sabe guerra contra as drogas? Ou guerra contra... sei lá Você melhora o míssil, o adversário melhora a defesa anti-missil Você melhora o míssil, o adversário... é isso Guerra contra cheat é isso Entendeu? É complicado Eu melhoraria 100% o lobby privado 100% liberaria o lobby com nome e senha Com possibilidade de somente quem tem o código entrar Com possibilidade de reconexão Com possibilidade de configurações De arma que vai aparecer na caixa De arma que vai ter no chão Velocidade da safe Inúmeras opções O lobby que a gente tem hoje é uma vergonha Não dá pra competir nesse lobby fechado É muito bug É muito crash É muito desconect Não tem qualquer opção que possa valer a pena Organizar um torneio com o lobby atual Balanceamento das armas Toda a temporada o ogro mexeria no balanceamento das armas Pegaria armas sortidas do jogo E já que eles gostam tanto de stealth changes De mudar coisas que eles não reportam, não dão dicas Eu mudaria Pegaria a Scar L, ou a Scar H Que aqui chama FN Scar, né? No jogo Mexeria na Scar Mexeria Deixaria a Scar, ó Bonitinha Beleza E a galera ia percebendo Ó, essa arma aqui tá interessante, né? Ia dar um motivo a mais pra galera testar armas Pra galera revisitar algumas armas Pra galera experimentar Se acostumar com outros estilos de jogo Se acostumar com outros recuos Com outros danos Com outros time to kill O que aconteceu da temporada 1 pra temporada 2 Do Cold War Foi exatamente nada Né? O que veio no passe de batalha aí A LDC-10 e a FARA-83 Não fizeram qualquer impacto no jogo Surgiu um navio cheio de zumbi Acabou Mesmo jogo Mesma coisa Isso aí com o ogro Não aconteceria Recuo das armas do Cold War Completamente vergonhoso Os rifles de assalto Há exemplos da FARA-83 Que veio no passe de batalha Todos zoados Nós poderíamos ter tantas mais opções Se a gente considerasse aí XM4 A Krieg A QBZ A própria FARA-83 Tantos fuzis de assalto Que tem aí Possibilidade de ver jogo Mas por conta do recuo Que eu nunca vi num jogo de tiro Na minha vida Um recuo que puxa pra direita Depois puxa pra esquerda Sobe e desce É o recuo do Harry Potter, né? Faz um raio na sua tela A K-47 do Cold War Que tinha tudo pra brilhar nesse jogo É completamente meme Então essas armas teriam que ter recuos Bem configurados Bem estabelecidos A propósito Descrições dos attachments do Cold War Todos zoados até hoje Já terminou uma temporada completa De integração do Cold War Tem mais de dois meses Que isso não é consertado Não é mexido E é uma coisa básica O ogro Como desenvolvedor do Warzone Consertaria isso É básico É investir na qualidade do jogo A questão é que Parece que a Activision Já conseguiu o dinheiro Que eles queriam Já conseguiram os 3 bilhões de dólares Lá no primeiro ano E se eles pudessem Eles desligariam os servidores Porque qualquer coisa Que eles gastarem Daqui pra frente Eles veem como despesa E não como investimento Granada de concussão Granada de concussão É o item mais quebrado do jogo Você anula a habilidade Do outro jogador Por não deixá-lo se mover Eu daria um nerfzinho Na granada de concussão Deixaria a Flashbang Um pouco mais interessante Porque a Flashbang Ela tem counterplace O jogador consegue Ter habilidade suficiente Pra virar a sua cara E não tomar o Flash Direto na face Essa é uma jogada Que envolve mais habilidade Que é muito mais interessante Para o jogo Do que a concussão A concussão é muito legal Pra você lidar com o camper Mas no terreno aberto Você concursionar o jogador Eu acho que não faz sentido Coronhadas Hoje Na primeira queda A gente consegue Derrubar o Meliante Com duas coronhadas Eu diminuiria Um pouquinho o dano Aumentaria pra três coronhadas Porém aumentaria A velocidade da coronhada Então Era uma coisa Talvez seria uma coisa Que fosse compensada ali Mas no geral Demoraria um pouquinho mais Pra matar com coronhada Mapa novo Não digo que teria Um mapa novo Um mapa completamente novo No jogo Mas com certeza Por temporada Eu agilizaria Uns eventos Assim como acontece No Fortnite Eles mudam Parte do mapa Mudam completamente Parte do mapa Estádio É uma parte do mapa Que é completamente Desinteressante Desde que abriu Downtown É uma parte do mapa Que é um saco Podia cair uma bomba Em downtown E virar uma cratera Outras partes do mapa Que são tão menos interessantes Ali Pro lado de rios Pro lado sudoeste Do mapa Onde tem aquela pista de kart Onde tem aquelas montanhas Não acontece muita coisa lá Poderiam haver mudanças No mapa Pra que a cada temporada Ficasse um pouco mais interessante Ficasse um pouco mais instigante Até efeitos climáticos Eu gostei muito da ideia Do Halloween De deixar o mapa de noite Por que que não cai aí 10% dos lobbies de noite Seria maravilhoso Entendeu Obrigaria os players A ter uma versatilidade A talvez colocar um pouco No meta de novo As miras térmicas A deixar sempre Um loadout preparadinho Por que que não tem um mapa Por exemplo Nevando Coberto de neve Por que que não tem um mapa Chovendo Poderiam ter ali Diversas variações No mapa de Verdansk Pra que a gente tivesse Gameplays diferentes Modos diferentes De encarar o jogo Lembrando que é um jogo De sobrevivência Otimizações gráficas Temporadas Após temporadas A gente vê Que o desempenho Do PC da galera Tem caído O desempenho do console Da galera tem caído Fove Pra galera do console Que reclamam bastante Eu não entendo Por que que não colocam Um field of view No console Tantos outros jogos Tem field of view O próprio Cold War Tem field of view Pra galera do console Mas o Warzone Não tem Provavelmente Por questões de renderização Por questões de performance Essa questão de performance Tem que ser resolvida Mudar a postura da empresa Em relação a exploit Galera Exploit É quando a galera Abusa É quando a galera Explora um bug do jogo Bug do Juggernaut Bug da seringa Bug da compulsão Cara Tem que dar ban Igual cheat Porque é um negócio Que estraga o jogo Até hoje Activision bania Um total de zero exploiters Eles simplesmente não ligam Se a pessoa Entra dentro da parede Se a pessoa se esconde Dentro da caixa de loot É um bug Todo mundo conhece Que é um bug A pessoa vai lá E faz de propósito E avacalha o jogo Isso tem que ser Tipo Completamente Não tolerado Essa Essa postura Tem que mudar Tem que haver uma facilidade Maior De você poder reportar As pessoas No jogo E tem que ter uma equipe De desenvolvimento Capaz De lidar com esses reportes Capaz de avaliar Rapidamente Mais celeremente E tomar decisões De tomar atitudes Em relação aos reportes Não simplesmente Dar shadow ban E depois largar Que a gente sabe Que a Activision É completamente incapaz De lidar Com os hackers No jogo Bom Deixem aí nos comentários Se vocês tem Algum detalhe Alguma impressão Alguma coisa Que vocês fariam Diferente Do Ogro Essas são as minhas prioridades São as coisas Que vieram na cabeça Agora São coisas que Eu mudaria E que Nossa Levaria o jogo Para outro patamar Outro patamar Um dos melhores Da história Que ele tem potencial Para ser Ao invés de um Dos mais bugados Da história Que certamente Ele é atualmente Tá Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra joga como ogro Conteúdo exclusivo No instagram E no tiktok Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente Um beijo do ogro E no tiktok